What does the fuck say? If you have this nevoa here, you already know that there will be nevoa in the game. Well, the main ones are always these two. They don't have any comport, so this one is not necessary. These two also don't have the covas, so they don't need them. That's why it's not recommended for the level. Well, there are aquatic plants, because now there's a pool. I don't know. I don't know, I don't have so many plants. But this one is really useful. I think, like this is level 1, it's more easy. I'll show you how it is. This guy here, he explodes, if you don't kill him quickly. At the beginning it's just until here, then it's just until here. Plante always here, so you can see where it is. Plante always in this limit. Because when you start to see a zombie, you can hear the noise. In this phase, I think it's good for you to be able to hear a voice. Let's see. Now, we're moving. Let's see. That's right. Let's see. The other one is going to start. Let's see. The other one is going to be able to do it. Quem é que tá atirando? Porque não dá pra ver de onde eles estão. Ah, detalhe. Dá pra colocar esses cogumelos em cima do... É... Da Vitória Regia. Tá, não gostei do barulhinho. Ele tá aqui. Pode explodir, não. Isso. Tá, eles tão cunhando algo. Aqui embaixo. É, nesses primeiros sempre dá tempo de colocar uns quatro antes de vir um na água. Mas depois começa a não dar mais tempo. Não dá nenhum tempo de mostrar as plantas de tiro mesmo. Ibra! Como é que acontece? Não dá nenhum tempo de mostrar as plantas de tiro mesmo. É, mas é igual não. É, também vou até comprar um ilegal. Como é que a gente tá na água? É, e não tem os outros outros. É, não. Não temodoro. Assim que o mesmo, eu só posso ir. Eu não sei onde está a raça aqui. Droga, aqui. Vai precisar. Parece que só tem na água e aqui. Droga. Não sei onde está a raça aqui. Droga, aqui. Essa névoa atrasa muito você. E isso é um problema. Pronto. Isso aqui é muito útil. Você sempre vai precisar para essas fases de névoa. Ele... Retira a névoa. Como vocês podem ver é um poste de luz. Ahn... Esses dois, esse aqui... Eu vou precisar comprar aí muito urgente. O oitavo slot porque... Está muito sufocado aqui. Ahn... Bom, como tem esse aqui... Vou colocar o hipnótico. Eu podia colocar um mais barato do que esse. É, eu podia mesmo. Pior que eu não tenho ideia de que... Ih é, eu preciso de... Isso aqui. É, o jeito aí... Assim né. Vamos nessa. Não sei como é que vai ser. Coloca agora já dentro. Coloca agora já dentro. Por causa dessa planta aqui. Você vai usar ela para... Aqui atrás desse. Descarregar né. Descarregar né. Esse aqui já coloca aqui. Ops, coloquei no lugar errado. Pronto. Agora você já vê. Eu já sei que está na linha que eu não coloquei. É, eu acho que eu fiz besteirinha. É, eu acho que eu fiz besteirinha. Acho que ele vai morrer. Cara, essa planta aqui não dá. É de sol. Finalmente. Eu coloco isso aqui. Pronto. Agora não tem mais névoa. O pior é que sempre fica com... Assim. Tem... Pra... Não tem como proteger melhor do que isso. O pior é que sempre fica com... Pronto. Tanto é que não tem mais para vir. Aparece já tem outro carregado. Pronto. Ah, essa quantidade... Ih, feradinhos sóis. O que me dá é um problema. Tá, agora eu já tô começando a ter sol. Só mais um. Isso. Coloca na água. Na água, normalmente, não temos tão forte. Tá, agora eu preciso, urgente, de colocar isso na frente. Se comerem a lanterna, não se preocupe. Se preocupe se eles e o Jump passarem. Eles não podem passar. Ah, esse aqui tá vindo aqui. Provavelmente aquele que corre vai vir só na última wave. Achei, eu olho com ele aqui. Não, não é? Ah, muito certo. Achei a torta de ar. Leita para meter o supercarlo. Um, já, ele é um de uma chuva para entrar. Um de uma chuva pra manter um corpo para ficar bem. Que 나는 a dor. Um, já, ele é um de uma chuva. Um, já, ele olha aqui. Um de uma chuva. Um, já, ele é um de uma chuva que está na raiva. Um, já, ele é um de uma chuva. Um de uma chuva. Eu não sei exatamente o que é que se faz pra ativar ele e ele explodir, mas eu sei que ele explode, então é perigoso. E quando ele explode, eu levo junto todas as plantas que tiverem adjacentes a ele. Se as plantas de tiro único é péssima, ainda mais quando precisa de... quando tem range limitada. Droga, coloquei no lugar errado. Droga, coloquei no lugar errado de novo. Fica parado aí. Ah, já tem muito bicho vindo. Tem muitos bichos nessas linhas. Não, ainda não carrego. Perfeito. Agora tem mais sóis. Tem compensação minhas linhas já estão ficando cada vez mais fracas. E agora vai vir aquele que corre. Bem, o jeito é deixar ele passar... Hmm, pelo menos... Aí as linhas de tiro, porque como ele corre mais rápido... É, aqui ele. Pelo menos essa linha aqui tá garantida, eu não preciso colocar nela. Porque aí ele vai comer o resto, quando chegar aqui. Porque aí ele vai comer o resto, quando chegar aqui. Ih, droga, coloquei antes, não era pra colocar. Opa. Opa. Tá, não tem outra planta pra colocar na frente. O que falta é esse? Aqui. Ah, aqui. Falta. É, essa aí foi mais sofrida. Esse cactão é útil. Tipo, ele substitui praticamente uma planta de tiro. É pra esse balão aqui. Senão ele passa por cima de todo mundo. Aí... Bem... É muito ruim. Você vai precisar dele. É por isso que eu preciso da oitava. Olha só. Não tem espaço pra mais nada. Mas não tem nenhum zumbi realmente forte. Então eu não preciso usar a hipnótica. Hum... Ah, detalhe. O fogo não funciona no cacto, tá? É... Acho que eu não mostrei uma coisa pra vocês. Que é o que acontece com o Doom na água. Ah, tem a noção, tá? Não vai plantar aqui na frente, não. Senão você não vai ter nem tempo de ver de onde é que veio o zumbi. Ah, tem a noção, tá? Também que eu vou pegar o zumbi. Pronto. Pelo menos uma linha... Três linhas já estão... Sendo mostradas aqui. Já coloquei... Já coloquei... Já coloquei... Vou colocar em volta dele pra proteger ele. Tá, tem alguém atirando, agora eu não sei qual é, tá, é lá de baixo, esse equipário não tá atirando, exige mais, não era pra ter colocado aqui, eu sou burro, eita, justo esse, tá, eu vou ter problemas assim, Fatima já colocou aqui, guarde o do cacto, se você não tiver sol, pra quando você ver que vai ter, que vai vir o cara do balão, se não não vai, tipo aqui, aqui eu vou ter que colocar nessa linha, muito rápido, eu acho que não vai rolar, eu preciso de mais sóis, ele tá chegando, quer saber, eu vou plantar mesmo, ele vai cair aqui, então não tem problema, estoura aqui o balão, mas agora eu também não posso mais vacilar, vou nessa linha, esqueci de colocar os cogumelos, ih, vai comer, já vai ter que colocar mais um aqui, afi, já tá no final, eu tô com linha defasada, só tem três em cada, vou colocar aqui no meio, e esperar todo mundo chegar, fica essa marca na água, você não pode plantar aqui, pra você que não gosta do cacto, essa planta aqui é uma alternativa, ela só pra qualquer zumbi e também só pra neblina, é bom pra caso, pô, não quero gastar dinheiro com o cacto e nem com essa lanterninha, pô, você pode usar isso aqui, eu vou tentar mostrar como é, o problema é isso aqui, vou precisar colocar ele na água, alguma coisa na água, bem, então vamos lá, vou mostrar como é que é, só pra, o problema é que ele não sopra a névoa, é eternamente, ela dura um tempo e depois ela volta, aí é sempre aquela dúvida cruel, quem colocar, guarda isso aqui, sempre pra quando for chegar no balão, bem, se eu tirar ele, eu posso colocar isso, mas aí meu poder de tiro fica muito baixo, acho melhor colocar esse por causa da, isso aqui, se reparar, ó, já comeu mais uma linha, como você não tá com o coisa da lanterna, ponha onde você consegue ver, ai, 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 ai E aí sempre matam Agora você pode colocar outro aqui Ainda estou no nível 4 Terei problema no nível 5 Porque eu não me lembro como é que é o nível 5 Coloquei errado, tem que colocar aqui Qual a próxima atiradora? Ah, vou colocar aqui mesmo E ainda é que eu acertei? Droga, agora é um com cone É melhor colocar aqui um Assim que cair Isso Caiu a cabeça e vou ser planta Senão a sua planta já vai tomar dano de início Aí não vale a pena Pronto, plantou tudo Preciso dela batatona Tá, vou colocar logo aqui Engraçar que dá pra ver o olho dela Pelo menos Ih, comeu de cima Pronto Pronto Um desses, pelo menos Um desses, pelo menos Não dá pra ver Ah, não comeu não? Perfeito Então dá pra colocar aqui Ainda vai dar pra colocar isso aqui Pronto Agora eu não preciso mais de tiro na água Já tem a batata Eu não sei onde que tá o voador Se tiver um voador Eu não quero gastar sem ver ele Porque Bem Ele Ah não, a batatona Eu acho que bloqueia Se ele vier na água Seria legal conseguir colocar a batatona Na terra também Não dá Até que eu não vou ver Quando eles passarem Opa, ouviu O do balão Nossa Ele faz um barulhinho De gás em chama Aí fica por um tempo assim Bom, ó O golfinho não vai passar E já tem outro carregado dele Carrega rápido Não sabia nada Bem, como eu tenho muito sol Eu posso ficar usando Beleza, já coloquei mais um ali Estou com a ligeira sensação De que essa aqui vai morrer Eu vou ter que tirar ela dali logo Vou colocar aqui na frente Só pra proteger Que não tem aqui Sai Ah lá, recarrega rápido Pronto Sinceramente, eu nunca tinha percebido Mas ela tá me parecendo ser melhor Do que eu usar O... O caco Sai Sai É só manter sem Sempre Só dois atiram Mas pelo menos Tenha um aqui atrás Pronto Todas as linhas estão fortes Se vier o balão Como vai vir Aí, já ouviu o barulho dele? Dá um tempinho Pronto Já soprou pra fora Droga Um bicho Vou matar a minha batata Vai Ok Pronto Agora não tem mais o que fazer É esperar o resultado Sai, né? Eu quero ver É, a batata tá sofrendo, cara Mas eu acho que vai matar Do mesmo jeito Não tem problema É, vai matar Mas Pelo menos Esse aqui vai morrer depois Pros atiradores Quando chegar na linha dela Ih, não Não vai matar a batata, não Sai Sai Nevo Aí Ué, eu ganhei um taco Vai entender, né? O que você está fazendo com o meu taco? Ah, tá É dele Você encontrou o meu taco mágico Eu tenho isso aqui Eu vou te dar mil reais Sim Esse taco é mil Por que eu estou dando tanto dinheiro por um taco? Porque eu sou doido Agora deu uma olhada no shopping Tá, realmente Chegaram itens novos Mas ainda não tem Outras páginas Isso aqui é muito bom Mas particularmente Além de ser muito caro Opa, esse aqui Além de ser muito caro Ele custa muito sol Mas o bom é que ele atira em todas as linhas Os tiros vão indo de linha em linha Ah, tá Esse aqui Esse aqui é um dos Dos bônus Que tem depois Esse aqui tem macete, ó Você Quebra Aí você vê o que tem dentro Aí você planta nessa linha Tem um zumbi Se você Puder Espere Até matar o zumbi Para quebrar outro Aqui Já coloca aqui Aqui não tem problema Pronto Duas linhas Já estão limpas De trás Tem atirador Tem zumbi Beleza Já são três linhas limpas Esse aqui tem zumbi Espera matar esse zumbi Para não acumular muito zumbi Porque uma só de tiro Também não faz milagre O próximo mata Pronto Já tem o squash Pronto Agora eu só tenho Uma linha Pronto Essas que são verdes Você sabe que tem uma planta Então quebra elas primeiro Ih Vamos precisar de Isso aqui Pronto Pronto Já matou dois Quebre os de trás primeiro Que aí quando você vê Que estão chegando aqui Esse aqui vai olhar E você vai ter tempo De quebrar Se tiver um zumbi Esse aqui vai esmagar Também o zumbi Espera matar Pode ir quebrando as outras linhas Opa Opa Ah perfeito Pronto Só sobrou uma linha Agora não tem problema Só dois normais Vão se morder facinho Pronto Pronto Agora tem muitos Sempre vai de cima Pra baixo Por quê? Não sei Mas ajuda Espera Eu sei Até de antes Esperar isso Mas Você guarda esses dois Porque se vier um Daqueles que corre Você pelo menos Já tem garantia Que dois que você quebrar Vão ser plantas Provavelmente um Deis é o abacate Tá né Não tento entender Essas coisas Tá Opa Um de balde Opa Um de balde Deixa ele comer Primeiro Que aí Ele vai ficar doidão Aí você quebra os outros Que se tiver zumbi O de balde já é bem forte Aí ele Come os outros zumbis Pronto Vai comer esse Droga Droga Ah foi ele que comeu Tem que tirar esse Da frente Michael Jackson Tem que comer Porque o Michael Jackson Vai poder conjurar Zumbis pra gente Come logo Michael Aí ele vai conjurar Zumbis Depois que matar Esse aqui Epa Agora que eu vi Tem esse aqui Pronto Acabou É Essa planta Só é útil Quando tem um escavador Ele vai Ele vem por baixo Da terra Provavelmente Tem nessa fase Aqui Ele vem por debaixo Da terra E vai comendo Sua linha De trás pra frente Aí você pode O bom é que Ele não faz isso Na água né Só faz na terra Então Você vai Provavelmente Precisar Desse Já foram Muitas plantas É o que Eu não gosto Nível baixo Bem Você não precisa Do coisa da leva E também Só tem esse aqui O escavador Que é forte Ele nem é Tão forte Assim Então você pode Colocar isso aqui Tranquilo Eu acho Que eu vou Colocar Também não precisa Da batatona Descongelamento Ou o doom É pode ser o doom Eu só uso o doom No final mesmo Aquele macete Põe aqui E depois põe Um que ilumine Aqui Eu vou Vem aqui Caraca É esse sol Que não chega Droga Não era Pra colocar Aqui Ah Agora Chega o sol Se você quiser Você pode Ir plantando Aí Girações Vou girar Primeiro Isso vai ser Um problema Isso aqui Não vai matar Ele É Ele vai comer Minha lanterninha Ah Mas já tem Outra Carregada Agora Habilitou O plus Tá vendo Vai chegar Aqui Ele não Ele não vai Te atacar Ele simplesmente Vai comer as plantas Daquela linha Se você quiser Você pode até Deixar Ele é bem Lento Aí é Só você Recolocar As plantas Já vai Colocar As outras Linhas Enquanto isso Já sabe Que essa linha Já tá Destruída O problema É se vier zumbi Nessa linha Tô gravando Sai E fecha Eu tô gravando E aí Minha irmã Agora Quer entrar No quarto Eu mereço Eu não sei Se dá pra Escutar Ela Droga Acho que Vou ter que Usar Um Doom Aqui Pronto Foi Todo mundo Embora Essa linha aqui também já tá condenada, né Já que Tem esse Escavador aqui Aqui, ó Não dá pra plantar nela Tem que colocar em outro lugar Mas pelo menos eu consegui segurar E esse zumbi vai ter que sair daqui Antes da última wave Então eu tenho tempo pra arrumar isso aqui bem Ele é mais lento do que os outros zumbis Por incrível que pareça O problema é que ele também come mais rápido Do que os outros Aí ele vai passando Devagarzinho Vamos começar com o meu próximo Eu já coloco aqui Pronto E eu ainda tenho o Doom Eu tenho certeza que Um Doom já resolve tudo Se duvidar não vai chegar nem a comer o terceiro Ih, isso aí era o final Nem sabia Ganhar a estrela É, só pra provar que é um jogo bem simples Até minha irmã já jogou, né Helena? Só que de noite O microfone é isso aqui, Helena De noite é que eu odeio E com a neblina Neblina É, que eu não sei Tá, esse aqui Bem, não tem aquele que voa Então eu posso usar Essa lanterna mesmo Não sei o que fazer Porque tem uns zumbis aqui Bem chatos Não, Helena Não vai adiantar eu colocar isso Porque eu precisaria ter essa planta aqui É, também não preciso do cacto Ah, creio eu Vou precisar de alguma coisa pra defesa Bem, já que eu já tenho os atiradores que vão ser esses, né Posso colocar o Doom Aqui, ó Já comeram mais uma linha Tô cada vez mais recuado Mas no último O último é a pior fase Porque o último vai tá chovendo E eu plantei no lugar errado Era pra plantar aqui Os zumbis Estão vendo Cérebros Não, não vou colocar agora não Porque eu já sei que veio por aqui Colocar isso Aqui Eu não falei que tinha colocado errado A primeira linha vai Não vai ficar mostra Agora eu não sei qual que tá atirando Ah, é esse aqui, ó Ainda tão atirando Então tem um na outra linha Caramba Já Bom do Doom É que ele mata praticamente Todo mundo que estiver numa área Relativamente próxima Aqui, ó Aqui eu fiz certo Por enquanto eu vou deixar isso aqui Porque, pô Só essa área aqui Não vai me dar uma desvantagem Muito grande Que saco Já tá vindo Já tá vindo esses com cones Pronto, agora eu coloquei no lugar certo Caramba, já tá vindo com cone na água E essa é a 4.7 Imagina a 4.9 Como é que vai ser Mata a plantinha Vou precisar de sóis Cada vez mais rápido Já que tá vindo muitas plantas Muitos zumbis Fortes Pronto, já dá pra colocar uma batata aqui Pronto, na água Eu não preciso mais me preocupar muito Só colocar mais uma batata Ah, já? Caramba Colocar logo A batatona aqui Que aí a água fica despreocupada Mas é essa linha aqui Não Preciso evoluir uma planta Isso Caramba Já tem um do balde Acho que vamos ter problemas Não dá pra plantar ainda Ah, quer saber? Eu não planto nada aqui na frente mesmo Ah, cara Que vacilo Agora eu não sei o que eu posso fazer Essas plantas não sobrevivem É isso Se eu tirar isso Colocar uma batata na frente Deixa ele comer essa planta aqui E vou colocar uma batata Ah, legal Agora não dá pra ver mais nada ali Preciso enxergar Isso Eu já tenho o doom Mas aí eu não vou poder plantar nada aqui De novo Eu não uso essa linha Essas duas linhas sempre deixam assim Extras Pra quando você precisar de explosivos Ou essas coisas Uma coisa que eu acho que vocês podem fazer É recuar isso aqui Droga Nós vamos chegar na batatona E fica mó tempão Até isso aqui voltar Então Uma alternativa aqui Pra vocês recuarem Pra vocês recuarem Essa materna Por que eu fiz isso, cara? Vou colocar assim Vou colocar a batata Aqui na frente Pra ficar com o atirador Droga Vai comer Vai comer minha Vai girar só 400 visão Dessa área Do jogo É por isso que eu falo Coloque na água A água é mais certa De que você vai De que você vai sobreviver Do que as outras linhas Ah, eu não sei Eu acho que mata Todo mundo, né? É... Essa batata aqui Sofreu já Aqui, ó Ainda não se pode plantar aqui Pra ter noção De como é que demora A explosão do Doom Mata todo mundo Mas em compensação Depois Mata a planta Fica só um atirando Vamos chegar na última wave Vê se mata logo Mata Senão ele vai comer Isso Bem, agora não tem jeito Deixa eu esperar Boom Tá bom Vou ter problemas aqui Ah, mas não tem problema Ainda tem os carrinhos Se destruir Pronto Já foram todas as linhas Não, falta essa aqui Eu tenho uma pra me preocupar Será que mata Antes de chegar aqui? Eu não sei Ah, mata sim E qualquer coisa Eu ainda tenho mais uma batata O Doom O Doom Tá quase recarregando Vou matar ele Com o Doom Bom Essa abóbora Essa abóbora é realmente Eu creio que seja Até mais útil Do que a batata Depois que você ganha Essa batata alta E essa abóbora Aquela batatinha Fica praticamente inútil Aí só pra trolar Tem esse que pula por cima Ele é um problemão Porque ele não come Ele simplesmente vai pulando Por cima das suas Das suas Das suas plantas Mas somente ele O que significa Que eu só vou precisar Dessa batata alta Na terra Na água Só vai vir Esse de nível baixo Não tem Vou colocar essa abóbora Ela praticamente Torna Vira um escudo Em volta da planta Ajuda pra caramba Agora que tem abóbora Eu já sei O que eu vou fazer Olha onde a névoa Já está É Essa névoa Atrapalha muito Eu não estou vendo Cadê Tem certeza Só um momento Voltei galera Hum Pequeno contratempo É Não sei se dá pra escutar Tem um pterodátilo Gritando É da casa do vizinho Já preciso ver o jogo Eu vou colocar na água Preciso ver esse jogo Mas eu não sei onde eu plantei Agora Eu sei que tem planta Atirando Não sei da onde que é É Agora já sei Alguém foi comido Agora Eu preciso de luz Pronto É quase impossível Jogar desse jeito No início até dá Porque as A névoa não pega tantas linhas Ela só pega até aqui Agora já está pegando Muitas linhas Opa Ele vai pular todo mundo Ah não tem o que fazer Esse aí vai pular todo mundo Pô O problema é que Bem Agora a gente já não tem Esse aqui embaixo Eu também preciso de luz Colocar a bóbora nele Tá Comeu esse aqui Mas Colocar luz aqui Não tá dando pra jogar assim Eu preciso de 125 Pra proteger esse aqui Essa bóbora é muito útil Em quase todos os jogos Porque você não precisa se importar Em gastar um espaço Só com Com A batata Você pode colocar Alguma planta Importante E proteger ela Como no caso Essas luminárias Agora É Infelizmente Não deu Comeram A minha Tá Posso colocar aqui Na frente Já é Wave Afinal Droga Ah que bom Venho em linha Diferente Essa aqui ainda tem Agora essa linha Eu não me preocupo mais Ele vai pular Ele vai ativar o cortador de grama Tá Vou ter problemas Carrega Cara Sério mesmo Carrega Isso Pronto Batatona Pronto 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 Não é que não pode Colocar na água Precisa ter uma Vitória Rege Em cima Opa Isso aqui é bem útil Ele tira qualquer coisa De metal Dos zumbis Bem é sugestivo Ele é um imã Aí tipo Os que O que tem capacete O que tem balde O que tem esse pula-pula Até dinheiro mesmo Ah não Não Dinheiro Eu acho que não pega não 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 pega É só a evolução dele Que pega dinheiro Daqui a pouco vai dar pra comprar A evolução dele Bem Já que tem aqui De balão Eu vou usar o O trevo Carrega Esse pterodátil Não para de gritar Tá Acho que é útil Colocar uma planta dessa Já coloquei abóbora Ah então Tá bom Já tá protegido Não precisa de batata Ele não Também não O início desse jogo Vai ser complicado Ih já é o 4.9 Isso aí já é Preocupante Será que eu plantei No lugar certo Só falta ter vindo Daqui de baixo É Foi daqui mesmo Fazer as linhas recuadas Nesse Jogo com névoa É melhor Porque Não se sabe O que que tem Nessa névoa Quer dizer Às vezes até sabe Mas Não vale a pena arriscar Aqui Aqui Tá mataram um aqui Aqui em cima Oh um sol Esses girassóis estão demorando muito Para dar sol De noite Eles realmente demoram mais Do que o normal Para dar sol Que tem Oh um sol Que que Então O que tem Que Que Onde Eu Não sei O que tem Se vier um de balde ou coisa do tipo, ele fica um tempo em recarga e retira o objeto de metal do zumbi. Eu coloco dois logo, que aí qualquer coisa já tem... Se um estiver em recarga, o outro pega. Poxa, se eu pudesse proteger... Isso. Eu vou precisar colocar... Evoluir o girassol primeiro. O que é que tá atirando? Aqui, girassol e evoluir. Tá. Preciso enxergar. Hum... Isso aqui vai ser importante. Aqui vai vir. Esse aqui vai acabar passando... Ah não, não. Quando chegar aqui vai perder. Aí eu coloco aqui. E eles são fracos. Morrem fácil. Tá vendo? Não só atirando já matou. Mas fica preso por um tempo. Preciso enxergar. Ah, do balão. Vou precisar economizar 100 rápido. Se reparar, as linhas estão bem fortes. Aqui ó, já recarregou. Qualquer coisa, se o balde passar, vai chegar uma hora que isso aqui vai pegar ele. E veio na linha que tá protegida. Esperar evoluir mais uma girassol. Tem até. Tem que ficar bem forte, só tem que tirar literal. Tem que ficar bem formato. Aqui ó! Agora é possível. Tinha. Tem que ficar bom. E não tem que ficar... Esse jogo tá de trollagem comigo Ah, se tiverem... Pô, tá zoando, né? Não é possível Tô gastando sol somente com isso Isso é um problema Ah tá, não vai aparecer outro não Vou economizar já Pra caso apareça Tá, sai, né? Opa, um de metal aqui Ah, mas tem... Isso aqui Tá O melhor era ter isso aqui Vai colocar Um aqui em cima Você também pode colocar É... Vazio Ah, só pra sacanear ele Legal, última wave antes da... Antes da fase 10 que é sempre a que dá dor de cabeça E a fase 10 é muita dor de cabeça Vai... Desse lado Vai dar ruim Preciso de mais só isso Tirei capacete Pronto Pronto, já foram todos que eu podia De metal É, agora a luta é na água, mas vamos ganhar sim Eu quero ver Caraca, não vai morrer não? Ah, sim Aí fase 3, né? Novamente mostrar que o zumbi Ah lá, a letra tá até melhor, né? Do que os outros Olá Essa é... Essa é sua... Essa é sua morte, eu acho Por favor, saia de minha casa Para alguma... Alguma gíria que eu não conheço Enfim, sinceramente mamãe, não o zumbi Blackout Essa, pra mim, é a fase mais difícil do jogo Tá, já vou colocar aqui Coloque isso aqui na água Que aí ela atira em todas as direções Quer dizer, em 5 direções no caso Isso aqui só coloque na terra Porque só... É, zumbi que cava só vem na terra Que droga Tem uma aqui É difícil mesmo essa fase Vai, raio Preciso enxergar Talvez demora pra vir esses raios É problemático Tá, eu tô ouvindo barulho de metal Vou colocar aqui logo na água Coloca um cacto em cada linha Porque você pode acabar precisando Já que... Pode vir em qualquer linha O... O balão Aí o cacto pelo menos já resolve Acho que aqui não tem Qual a linha aqui não tem? Essa aqui Falta uma aqui embaixo Está vendo muito planta de água Tá, pronto Todas as linhas já tem pelo menos um Isso aqui guarda pra quando vier o... Se bem que não vai ser muito necessário, né? Eu acho Cara, não vem a Vitória Regi Se puder ver onde está vindo Se puder ver onde está vindo Se puder ver onde está vindo Tá, o cara Algum magnético pegou alguma coisa aí Agora o quê? Olha isso Quer dizer Quer dizer Não tem como olhar, né? Porque O jogo fica preto Não dá pra fazer nada aqui Não consigo enxergar Tá, todas as linhas já estão com Um escudo Então vamos guardar Não, mas já tem todos os cactos E o de balão também não vai passar, Helena Cara, eu preciso enxergar Pra poder colocar o cacto Opa, aqui, ó Não vai adiantar colocar o magnético Agora Opa, um diamante Opa, um diamantinho Opa, aqui, ó Opa, aqui, ó Opa, aqui, ó Já tem, ó Opa, aqui, ó Ainda não caiu nenhuma barreira ali. E já tá no final. Tá bom, agora vou sair colocando aqui. Já vou colocar essa aqui. Só pra vir. Só pra gastar mesmo. Eu não sei onde é que eu tô plantando. Aqui. Bom, essa aqui é a planta que vocês vão precisar pra próxima... Pra próximo level. Bem, eu vou encerrar a gravação aqui. Se inscrevam no canal. Curtam esse vídeo se gostaram. Se não gostaram, curtam também pra dar uma força pro canal. Vejam outros vídeos. Tem vídeos de vários jogos. E é isso aí, galera. Valeu.